O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu na tarde de hoje a redução de 15 para 14 anos da pena de Fábio William Soares, o Fabão. Fabão foi condenado pelo assassinato de Maria Isleine em 20 de janeiro de 2010. Ele era ex-marido da cabeleireira e a queima-roupa matou-a dentro do salão de beleza em que trabalhava. Toda a ação foi registrada pelas câmaras de segurança. Se beneficiado pelos fatores que reduzem pena, Fabão pode até ser colocado em liberdade a qualquer hora. O que é estranho é que alguém que tem contra si as imagens registradas do crime que cometeu tenha a pena reduzida, enquanto outros sequer têm suas penas analisadas. Câmaras do circuito interno de uma farmácia de contagem flagraram três homens cometendo um assalto. Mesmo com os itens de segurança, já são 12 roubos à rede de farmácias apenas este ano. As imagens mostram os três jovens invadindo a farmácia. Armados, eles anunciam o assalto e rendem todos os funcionários, que são levados para um dos cantos da loja. Um dos bandidos retira produtos das prateleiras. O ladrão leva cestas com mercadorias e um pote de suplemento alimentar. Enquanto isso, outro bandido retira o dinheiro dos caixas. Desesperado, com a pouca quantidade de dinheiro, o criminoso ameaça as funcionárias. Ele chega a puxar o cabelo e apontar o revólver na cabeça das atendentes. A ação dura quatro minutos e os bandidos saem de cara limpa. A rede de farmácias investe em equipamentos de segurança. Somente nesta loja, são 16 câmeras de monitoramento. Ainda assim, já são 12 assaltos neste ano. O proprietário da farmácia, que não quer se identificar, se diz refém dos criminosos. Refém, pagamos impostos em dia. Se não pagamos, somos multados, penalizados. Servidores públicos de Montes Claros e Glaucilândia, no norte de Minas, são denunciados pelo Ministério Público Federal por desvio de dinheiro público. Segundo as investigações da Polícia Federal, que começaram no ano passado, a quadrilha desviava recursos que seriam destinados à compra de equipamentos e materiais para as áreas de saúde e educação. Começou hoje, na capital mineira, o quinto Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável. As propostas discutidas neste encontro serão encaminhadas à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O objetivo é a busca de alternativas visando um modelo mais sustentável para o dia a dia das pessoas e também dentro das empresas. As discussões ficam em torno de estratégias de erradicação da pobreza, energias renováveis e biodiversidade. Temas discutidos na Rio Mais 20. Oito mil pessoas participam desse encontro, que vai até amanhã. O Fórum conta também com representantes da ONU, do governo e pesquisadores da Fundação Dom Cabral. Agora esporte. O zagueiro Alex Silva pode não mais atuar com a camisa do Cruzeiro por causa de uma lesão. O resultado da ressonância que o jogador fez hoje apontou o rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo, contusão sofrida na estreia do time no Campeonato Brasileiro, na partida contra o Atlético Goianiense, em Uberlândia. O período de recuperação do zagueiro pode variar de seis a oito meses. Alex Silva tem contrato com o Cruzeiro até dezembro. E foi apresentado agora à tarde o novo atacante do Atlético, Jô. Ele veio do Internacional e é a primeira vez que atua num time mineiro. O Atlético adquiriu 50% do passe do jogador e firmou um contrato de três anos. Caso a situação do jogador seja regularizada junto à CBF, já nos próximos dias ele pode enfrentar o Corinthians neste domingo. Os brasileiros ainda lêem pouco, apenas quatro livros por ano. Em uma pesquisa, revela um outro dado sobre esse hábito. Das quatro obras, apenas duas são lidas totalmente. Rangel comprou 12 livros de uma só vez para presentear toda a família. Eu gosto de ler muito. E as crianças também. Mas ao contrário dele, a maioria não tem o hábito da leitura. O brasileiro ainda lê pouco. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro em todo o país, as pessoas leem em média quatro livros por ano. Mas dois deles são deixados de lado antes de chegar no final da história. Quando os brasileiros começam a enxergar a literatura como importância, como hábito de sua vida, no seu cotidiano, então sim, podemos ter esperança que vamos crescer mais na educação, podemos crescer mais economicamente, podemos desenvolver uma sociedade mais preparada. Feiras como esta acontecem em todo o país para incentivar a leitura. A terceira Bienal do Livro em Belo Horizonte expõe mais de 150 mil títulos. A expectativa é receber 250 mil visitantes até o dia 27 de maio. O incentivo à leitura começa logo cedo. Por todo lado, não é difícil encontrar crianças como Ana Bárbara, apaixonada por um bom livro. É legal, parece... A gente viaja, é bom, diverge bastante. A Bienal do Livro vai até o dia 27 de maio, no Expo Minas. Em Caratinga, no leste de Minas, estão sendo realizadas sessões itinerantes do 13º Festival Internacional de Curtas. Até sexta-feira serão exibidos curtas nacionais e internacionais, premiados e animação para o público infanto-juvenil. As mostras acontecem no Casarão das Artes e são divididas em quatro sessões diárias. Maria Terezinha não perdeu a oportunidade de participar. Isso é uma oportunidade única, né? Porque eu acho que proporciona o conhecimento, é uma oportunidade para que eles venham, né? Até para refletir sobre o cotidiano da vida deles. Entre os curtas da Mostra Minas está o filme Cineastas do Apocalipse, dirigido pelo caratinguense Aaron Borsari. O festival, que no ano passado também levou parte da sua programação para 10 cidades do interior do estado, reuniu um público de 12 mil pessoas. Em Caratinga, a expectativa é de que 800 pessoas participem do festival. Para a organização, o evento divulga a produção de curtas-metragens e incentiva o intercâmbio entre a produção brasileira e internacional. A cultura, porque não é o filme pelo filme. São filmes, inclusive, curta-metragem, filmes de 5 minutos, de 9 minutos, de 15. Tem uma história contada do começo ao fim, com qualidade, com arte, de as pessoas ficarem impactadas e isso está sendo trazido de graça. Isso que está sendo trazido neste momento aqui no Casarão das Artes é uma mostra que aconteceu meses atrás em Belo Horizonte e que 140 países tiveram filmes representados ali e milhares de pessoas vieram de outros países para participar em Belo Horizonte. Uma opção cultural para a cidade que não tem nem teatro e nem cinema disponíveis para a população. Achei ótimo porque aqui eu nunca, para mim, pensei que só existia filme de longos-metragens, de uma hora, uma hora e meia, mas não, existia de poucas também. Para mim, poucas coisas eram assim, ah, uma filmagem qualquer um fez e acabou. Não era isso. Agora que eu vi aqui que existe de curtos-metragens e é ótimo. As exibições são gratuitas e acontecem na sede do Casarão das Artes até sexta-feira. Uma boa noite para você. Até amanhã. Greves nos transportes públicos prejudicam milhões de pessoas em quatro capitais. Em São Paulo, paralisação de trens e metrô pega a população de surpresa. Polícia reprimiu o protesto de passageiros.